Uriel Meditação Vibral Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Eu venho, hoje, prosseguir o que começamos ontem, quando da meditação vibral concernente ao silêncio. Hoje eu venho, novamente, fazer ressoar o silêncio em cada um de vocês, o que lhes permite, se tal é sua escolha, ali instalar-se. Silêncio Efusão É no silêncio, silêncio das palavras, silêncio dos pensamentos, silêncio dos movimentos, que se encontra o ponto de reversão. Silêncio Efusão É no silêncio que se encontra a presença. Silêncio Efusão O silêncio está presente a cada instante, a cada sopro. Ele não depende de qualquer circunstância exterior. Instalando-se na presença, o silêncio está aí. E que nook, aqui e agora instala o silêncio. Então, não hesitem em colocar sua consciência em cada uma dessas duas estrelas, acoplando-a, se possível, as estrelas alfa-ômega. Nada é mais cantante do que o silêncio. Então, hoje, eu os convido a vir cantar ao meu lado, no silêncio. Silêncio Efusão Eu lembro o que lhes dei ontem como informação concernente ao silêncio. No silêncio, na presença, vocês podem verificar a qualidade do que vocês emitem, progressivamente e à medida que falam, que agem. No silêncio, na presença, vocês podem, igualmente, ouvir o que foi compreendido. A resposta é lhes dada diretamente pela fonte porque, em definitivo, vocês são apenas os filhos do um, testemunhas do que o um emite e do que o um recebe, testemunhas do amor que vem, a cada instante, fazer dançar cada uma de suas células. Silêncio Efusão No silêncio, na presença, vocês podem viver, sentir, receber o conjunto de informações que circulam na criação. E quando vocês nada mais têm a esconder, quando se tornaram transparentes, o conjunto da criação pode vir extrair, em sua morada, as informações que ali se encontram. A primeira das informações que circulam na criação é o amor. E, aliás, a única informação. Mas, para recebê-la, nada é preciso reter, e colocar-se no silêncio. Silêncio Efusão Eu sou Uriel, anjo da presença, arcanjo da reversão. Eu lhes agradeço por terem me acolhido em seu espaço. Amanhã, a meditação vibral será animada, portada por Osho. Eu lhes desejo instalar-se no silêncio, na presença. Eu ali os espero. Todo o meu amor acompanha-os. Transmitido por Eir Mensagem atemporal E aí E aí E aí E aí